Liga só da hora, sempre sem hesitar Brigadeiras fora, eu não vou evitar Vem me chamar, chamar, chamar Vem me chamar, chamar, chamar Caju, Caju, baby sou teu Caju Caju, Caju, vem me chamar Caju, Caju, baby sou teu Caju Caju, Caju, vem me chamar, Caju Tu estás sempre fora, me prende e liga Curti toda hora, Caju deu Caju só já Baby, deixa disso, não é preciso Mexa a tua cintura, eu já estou segura Segura, segura, é melhor vem chamar Caju, Caju, baby sou teu Caju Caju, Caju, vem me chamar Caju Caju, Caju, baby sou teu Caju Caju, Caju, vem me chamar Caju Tu estás sempre fora, me prende e liga Por ti toda hora, Caju deu Caju só já Baby, deixa disso, não precisas Mexa a tua cintura Ligas toda hora, sempre sem hesitar Brincadeiras fora, eu não vou evitar Vem me chamar, chamar, chamar Vem me chamar, chamar, chamar Caju, 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 Caju Caju, Caju, vem me chamar Caju Vem manjar uma Caju Caju, Caju, baby sou teu Caju Caju, Caju, vem manjar uma Caju Tchau, tchau.